Salve galera do Conde Nerd estamos chegando com mais um vídeo animal deixem seu like e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para não perderem nenhuma batalha inédita hoje no combate animal trago dois séries equipados com pinzas que prensam suas presas Besouro Cervo, Pinza vs Caranguejo, qual destes dois pinzudos vencerá no combate animal? Besouro Cervo ou Alicate, Pinza, Lucano Cervos, é um escaravelho, de família Lucanidae, de grande tamanho, o maior da Europa, facilmente se distinguem os sexos O macho dispõe mandíbulas de grande tamanho, muito maiores que as das fêmeas, que lhes servem como meio de luta com machos rivais Lucano Cervos Fêmea, chamada de Vacaloura A larva deste inseto passa de 1 a 5 anos alimentando-se de madeira em descomposição, costumam viver em bosques onde são abundantes carvalhais, razão pela qual não é comum em áreas urbanas As larvas desta espécie tem um apetite muito voraz, com apenas 1 grama de peso, podem comer num só dia 22,5 centímetros cúbicos de madeira As larvas alcançam um tamanho considerável, chegando a 10 centímetros de comprimento Os adultos alimentam-se da ceiva das árvores e de sumo de frutas maduras A vida depois da metamorfose é muito mais curta que a da larva, só de 15 dias a 1 mês Podem voar, alcançando velocidades de 6 quilômetros por hora Reprodução Existem diversas teorias sobre como se reproduzem, ainda que a mais provável é que os machos se agrupem em torno das fêmeas e as disputem em combates, que podem chegar à morte de um dos pretendentes As fêmeas depositam os ovos em fendas de troncos mortos, junto ao solo, sendo as posturas, constituídas por cerca de 20 ovos, que eclodem ao fim de 2 a 4 semanas O período larvar é longo e pode durar 1 a 7 anos A habitat vive em bosques e florestas com preferência para os lugares que são dominados por carvalhos Não abstraem esta preferência Os chifres do cervo têm a forma de um senar ponta A casca é marrom escura, assim como os chifres A cabeça é um pouco quadrada As vacalouras fêmeas têm mandíbulas fortes Eles são caçados por muitos predadores, afetando sua população Sua única defesa é a rigidez de seus chifres O caranguejo é um crustáceo caracterizado por ter o corpo totalmente protegido por uma carapaça Cinco pares de patas terminadas em unhas pontudas As duas primeiras patas, as da frente normalmente, se transformam em uma forte pinça capaz de cortar até mesmo o dedo humano Geralmente, o abdômen reduzido e dobrado por baixo do cefalotórax Os pliópodes se encontram na parte dobrada do abdômen e, nas fêmeas, são utilizados para a proteção dos ovos Por terem até cinco pares de patas ambulatórias, são da ordem de crustáceo chamada de capoda Agora vamos ao combate animal e o vencedor é A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.